O programa Novo nas Freguesias tem como objetivo principal dar a conhecer o melhor de cada terra. Hoje é com entusiasmo que estamos na freguesia de Rãs, uma freguesia inserida no concelho de Penafiel com cerca de 2 mil habitantes. A título de curiosidade, Rãs esteve já dividida em meados dos anos 90 em duas localidades, Rãs de cima e Rãs de baixo, que entretanto à posteriori formaram uma só. Vamos conhecer melhor esta terra, a sua história e também o seu presidente Orlando Luís. Fique connosco. Das pedras da calçada os homens desta terra fazem pão. Não é assim diferente com Orlando Luís, que sempre contribuiu para o desenvolvimento da freguesia de Rãs e por isso vamos agora conhecê-lo um bocadinho melhor. Orlando Moreira Luís, nascido em 1968, criado e residente em Rancho. Vamos ter a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor quem é que é este presidente. Como é que, eventualmente, nós nos poderíamos apresentar, presidente, a quem está a ver este programa? Como é que nós o conhecemos? Bom, eu sou o Orlando Coelho, sou conhecido aqui muito nas Redondezas, uma pessoa que nasceu aqui em 1968, nascido e criado, nunca me ausentei da freguesia, a não ser para ir para a tropa. Só estive lá um ano e meio e tive também a trabalhar fora no Algarve um ano. De resto, eu venho cá à freguesia todos os dias, basicamente, e sou um indivíduo calmo, sereno. Tenho muitos amigos na freguesia. Joguei futebol de 20 anos, amador, nesta freguesia e adoro a Mediterrânea. Sem dúvida que se nota que é uma pessoa de poucas palavras, tranquilo, sereno, mas com certeza uma pessoa de gestos. Se não fosse assim, não teria, eventualmente, surgido este ímpeto pela política. Houve assim alguém, a esse respeito, não é, que o tivesse inspirado um bocadinho para agora, neste momento, estar a conduzir os destinos desta terra? Sim, a minha inspiração é em várias pessoas. Em várias pessoas, por exemplo, a nível autárquico, o meu antecessor também é um exemplo para a freguesia, inspira-me muito e ele sabe bem disso. Tem uma pessoa que gosta muito de rãs, não há quem goste mais do que ele de rãs e que trabalha muito para isto. O meu pai também, o meu pai foi uma pessoa também que deu muito a esta freguesia, teve na junta freguesia, teve no futebol também, as fundadoras de futebol. E é este género de pessoas que eu me identifico e sinto que temos que dar um bocadinho para a freguesia crescer e manter-se unido. É isso. Muito bem. Também a sua própria família, não é, neste momento e depois de já terem julgado. Este papel, não é, que exerce há já algum tempo, deve estar certamente orgulhosa de si, o que é que se sente em relação a isso. Sim, a minha família é claro que me apoia muito, não podia ser de outra maneira. Eu estou nisto porque tenho exatamente a família por trás a apoiar-me. Tenho, a parte do meu sogro, por exemplo, também foi um grande presidente de junta, também é uma pessoa que me inspira muito. Foi presidente da junta também um mandato, fez no futebol uma série de mandatos na presidência e é destas pessoas que eu me apoio. Minha mulher, por exemplo, apoia-me imenso e não tenho peixe nenhuma. Por isso é que eu estou no projeto porque tenho uma retaguarda familiar que me apoia bastante nesta minha vida. Todos nós sabemos que os presidentes de junta têm o telefone ligado a toda hora, estão contactáveis a toda hora e são também pessoas, não é, que estão diariamente em constante trabalho, digamos assim. Às vezes a família fica um bocadinho em segundo plano. Sim, sim, mas nós tentamos depois compensar de outra forma, mas é exatamente o que disse, nós temos o telemóvel ligado 24 horas por dia e o telemóvel toca e eu atendo. Atendo e se for uma coisa imediata eu tento resolver imediato, se não for tento resolver dentro dos timings para que me prejudique demasiado a família. Mas tudo se consegue, mas quando queremos e há vontade e cumplicidade entre a família e o nosso trabalho, tudo se consegue fazer e é o que eu faço naturalmente e neurônico. Muito bem, há algum lema de vida que segue desde sempre, desde que se conhece? Sim, o lema de vida é nada aparece sem trabalho, ser paciente e trabalhar sempre porque as coisas não aparecem de estalar os dedos. As coisas aparecem com trabalho e com humildade e com o querer. Com dedicação, com trabalho e com o querer, de alguma forma contribuir para a freguesia de Rás, conhecemos Orlando Luís do ponto de vista pessoal e como ele próprio se assume, uma pessoa de poucas palavras, mas de gestos. Música 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 O Val de Rás é um espaço de turismo rural que faz as delícias de quem o visita. Nós não poderíamos vir a esta terra sem conhecer um bocadinho mais. Música Música A freguesia de Rás tem muito o que visitar e se procuram um fim de semana tranquilo e em contacto com a natureza, Val de Rás é o local ideal. Na minha companhia tenho o Sr. Diamantino em representação de Val de Rás. Muito obrigada. Sr. Diamantino, porquê que este é o local ideal para fugir da rotina? Nós normalmente dizemos que este é o local da terra mais próximo do paraíso. E é um pouco verdade e para comprovar isso basta vir cá. Vocês estiveram aqui durante este bocado e percebem que estamos pertíssimo da cidade, de Penafiel, a 30 km do Porto. Estamos no meio da natureza, no meio de um vale. Portanto, é um local em que as pessoas já se habituaram, anos após anos, a virem cá. Uns para o turismo rural, portanto recebemos muitos estrangeiros nas férias. E muitas das pessoas aqui das Grandezas também para as piscinas. O que é que as pessoas quando vêm cá, quais são as valências que as pessoas podem encontrar? Tem piscina que está aqui atrás de nós? O que é que elas podem fazer mais? Nós temos a valência do turismo rural. Temos quatro apartamentos. Abrimos normalmente no dia 1 de junho. E vamos tentar abrir no dia 1 de junho. Normalmente estamos até setembro ou outubro. Temos depois as piscinas que as pessoas vêm para aqui em grupos, etc. Temos duas piscinas. Uma delas é só para os hóspedes do turismo rural. Outra para, digamos, para o turismo mais local. Pessoas que vêm daqui da Jordão Deira. E depois temos todos estes relevados. E o campo de futebol para jogarem a bola também, etc. Portanto, é um local de lazer, essencialmente em família. E a estana ainda mais. Porquê? Porque estamos nesta pandemia e as pessoas querem locais como este mais ou menos reservados. Sem grandes pessoas onde possa haver o tal distanciamento. Tem também, esqueci-me de referir-se, senhor Diamantino, animais. Portanto, o contacto da natureza é muito próximo. É uma área muito gira porque nós recebemos muitas escolinhas dos meninos pequeninos, das creches, dos infantários, em junho. Que nós abrimos com um valor muito insignificante que os meninos vêm a passar aqui o dia. Os afluem da piscina. Essencialmente o contacto dos animais para evitar que chamem àquela árvore uma amendoeira quando é uma cerejeira. Que também fez esse desafio connosco e nós caímos, não é? Senhor Diamantino, além do alojamento das piscinas, tem também local para salão de eventos, não é? Discoteca? Sim, neste momento não vamos abrir para já. Não é possível. Mais tarde nós iremos ter aqui, o empreendimento está neste momento a avançar com um novo processo, que é um processo para um novo hotel, com 20 quartos para turismo de saúde e bem-estar, moradias, 5 moradias, e que será o futuro do Val de Rãs. Muito bem. Assim, para finalizar, como é que as pessoas vos podem encontrar, contactar? Pela internet, Val de Rãs toda a gente conhece. Quero, em segundos, deixar um convite para as pessoas visitarem Val de Rãs. Se puderem, venham no dia, digamos, a partir do dia 1 de junho. Muito obrigada, senhor Diamantino. Portanto, aqui fica uma belíssima sugestão. Sozinho, em casal ou com amigos, quando assim for possível, Val de Rãs é paragem obrigatória. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Esta freguesia é tamanho forte a nível desportivo e por isso resolvemos visitar também o grupo recreativo e desportivo de Rãs. Tchau, tchau, tchau. Das associações mais antigas da freguesia podemos encontrar o grupo recreativo e desportivo de Rãs que este ano celebra 46 anos de existência. Na minha companhia tenho Daniel Coelho, o presidente da associação. Olá, Daniel, muito bom dia. Sendo esta uma equipa de desporto amador, estamos a falar já quase de uma família. Certo, acho que ao longo destes 46 anos o que tem marcado o clube tem sido o envolvimento que tem criado na freguesia e todas as pessoas que têm contribuído para que esta associação se mantenha de pé. É de levar que ao longo destes 46 anos o clube esteve sempre ativo, nunca houve um ano que não houvesse qualquer tipo de atividade. O que é de levar? O que leva a crer que realmente as pessoas interessam-se pelo clube, pela associação e querem sempre contribuir para que consigamos no futuro ter melhores instalações, ter melhores atletas, que é para isso que cá estamos. Esta associação também está em constante desenvolvimento, incluindo as obras que estão a ser realizadas neste ano. Certo, além do piso de Calva Sintético que foi inaugurado em 2018, já metemos as mãos a trabalhar e já estamos a trabalhar para a amplificação e a construção de novos balneários, que de certa forma nos vai dar um boost daquilo que ambicionamos para o nosso clube. E além disso, todas as pequenas obras que tentámos desenvolver ao longo do ano, para que logisticamente seja muito mais fácil para todos os atletas que nós temos aqui diariamente, que são dezenas que por aqui passam. Mais ou menos esta família é composta por quantas pessoas, sabes? Em termos de atletas, posso dizer que na última época, dado também a pandemia que atravessámos, claro que houveram alguns atletas que desistiram, mas inscritos na Associação de Porto tivemos mais de 230 atletas, desde séniores até aos escalões mais jovens da formação. Durante este confinamento conseguiram nem mesmo manter as atividades, não sei, através de treinos online ou pararam por completo? Não, a nossa academia, juntamente com a Dragon Force Penafiel, conseguimos com que pequenas atividades que hoje em dia sejam possíveis através de redes sociais, ou através da tecnologia avançada que existe, conseguimos manter na mesma os nossos atletas ativos, com pequenas atividades em conjunto com os treinadores e os pais. Mesmo para terminar, Daniel, como é que as pessoas vos podem encontrar e integrar a esta equipe? Além da nossa sede, que está diariamente aberta, temos também a nossa página do Facebook e do Instagram, para que nos sigam, e se tiverem qualquer dúvida podem enviar uma mensagem privada. Muito bem, portanto, se é amante de desporto, de que é que está à espera? O Grupo Recreativo e Desportivo de Rancho está à tua espera. Rancho tem na honra de Barbosa o seu Exilibris, uma casa senhorial, medieval, que resiste até aos dias de hoje. Mas não se fica por aqui, o seu património histórico e cultural vai mais além, e vamos conhecer isso com, então, o Presidente Orlando Luís. O Grupo Recreativo e Desportivo de Rancho está à tua espera. Estamos agora na honra de Barbosa, uma casa também conhecida como Torre de Barbosa, que envereda aqui muita história, e, portanto, o Presidente agora era a hora para também falar um bocadinho sobre qual é que é este momento, e como é que quem nos está a ver o poderá conhecer um bocadinho melhor. Sim, estamos exatamente num dos pontos mais bonitos da Frésia de Rancho, que é a Menina dos Nossos Olhos, aqui a Torre Barbosa, que é uma torre medieval, militar, é uma torre da Fundação, Portugal, basicamente. Este local aqui era uma torre militar, temos também ali a Capela da Honra, que é uma capela que não faz parte do Episcopado Português, que era uma capela que só respondia diretamente a Roma, com muita importância. E temos ali ao lado também a Casa Tribunal Administrativo, que isto era uma zona autónoma administrativamente, onde se julgavam as pessoas, se prendiam e se tratava de tudo. Esta torre, depois, mais tarde, veio parar à família Barbosa, que era uma família muito nobre, uma família portuguesa muito nobre, antiga, e foi de família em família, até que nos dias de hoje está na família Malafaia, que são os de hoje de Valpedre, e que esta honra pertence, e como eu digo, é a menina dos nossos olhos. Sem dúvida que estamos num lugar encantador, mas Rancho não fica só por aqui, tem outros monumentos e outros sítios que merecem a visita de todos. Fale-lhe da Capela Senhora da Guia, a Igreja Paroquial, a Casa do Amial, de Santo Médio, de Rancho, e também a Ponte Românica. Portanto, apesar de ser uma freguesia pequenina, há muito a visitar. Exatamente. Rancho é uma freguesia pequena, mas que tem alguns pontos turísticos. Uma família rural, que agora nem tanto, nestes últimos 20 anos, sofreu um grande desenvolvimento, mas, contudo, mantendo mesmo estes pontos rurais, que, como disse-se muito bem, temos a Capela Nossa Senhora da Guia, onde se faz uma festa todos os anos, uma procissão tradicional. Temos a Igreja Paroquial, também. Essa casa que falou do Amial, exatamente, uma casa muito antiga, um solar antigo, que tem lá uma entrada com os brasões, aquelas coisas todas muito bonitas. E a Casa de Santo Médio também, que também é muito antiga, com uma grande tradição, que fica exatamente perto da Senhora da Guia, de um lugar que, em tempo, já foi freguesia. Santo Médio de Canas era a origem da freguesia de Rancho, bem de Santo Médio de Canas. Mas, depois, é que se ficou um lugar, porque Rancho ficou mais forte e absorveu essa freguesia para a nossa freguesia. Aproveito, se o deixo, já que falou em festas e rumarias, para também deixar aqui, até aos nossos espectadores, que as festas que se realizam cá são em honra de São Miguel, de São João, e também, então, da Senhora da Guia. Por esse mesmo motivo, de se realizarem estas festas, considera que o povo é um povo religioso? Sim, sim, exatamente, é isso tudo. É um povo religioso, porque nós, padroeiro da freguesia, é São Miguel. E uma festa que se fez aqui muito forte, com aquelas festas da década de 90 e por aí, que se faziam com grandes bandas, grandes concertos e não sei o quê. Agora, isto tudo perdeu um bocadinho de desuso, mas nós temos a tradição de fazer, celebrar o São Miguel, com a procissão, com a igreja, com a comunhão solene, mantemos isto todos os anos. A Senhora da Guia, e da em aspas, também é uma festa que também já teve aquela parte grandiosa de festa mesmo, tradicional, mas agora, não havendo pessoas que façam este tipo de festas, nós mantemos a procissão e a missinha e aquelas coisinhas todas religiosas. O São João perdeu um bocadinho a tradição, mas conseguimos reanimar essa festa há cerca de dois anos. Agora, com isto da pandemia, para outra vez, a ver, vamos ver como é que vai dar, mas à partida é para manter também o São João. Com um sentido positivo, porque a vida vai voltar, certamente, à normalidade. Do ponto de vista recreativo e social, e como bem falou, houve aqui um grande desenvolvimento nos últimos anos, há anos, portanto, existem aqui algumas infraestruturas que são de real valor em rancho, portanto, gostaria também de ouvi-lo falar um bocadinho exatamente sobre isso. Exatamente. A nível de associações, temos, por exemplo, a nossa Associação de Solidariedade Social, que é uma associação com cerca de 20 anos, cresceu muito, uma associação que emprega muita gente da freguesia, já considero aquilo uma empresa, uma empresa forte da freguesia, e onde temos lá as valências de creche, ATL, e o centro de dia, para os mais idosos. E é uma associação que está forte e saudável e muito bem gerida. Temos o centro escolar também, o centro escolar de nova geração, que alberga 10 salas de aulas, onde temos, neste momento, da freguesia e não só, de outras freguesias vizinhas, cerca de 180 alunos. Temos também uma outra associação, mais recente, que se chama Projeto Mais Rancho, que é uma associação que foi fundada por jovens da freguesia há cerca de 100 anos, por aí mais ou menos, e que também tem dado conta do recado. É uma associação que normalmente trata das festas e rumarias, a parte cultural, e é uma associação dinâmica em que, como disse, formada por jovens da freguesia, e que está a trabalhar muito bem. Muito bem. E do ponto de vista desportivo? Desportivamente, temos o nosso grupo recreativo e esportivo de Rancho, claro, que é um clube que foi fundado no 25 de abril, logo após, que tem as suas instalações, que são da freguesia, instalações são mesmo da junta da freguesia, e em que o clube tem uma direção autónoma, que nunca teve falha nenhuma desde essa altura. E nunca fechámos as portas, para nada. Participámos sempre nos campeonatos amadores, até ao último ano, que por inerência do tempo e nós melhorámos as instalações, colocámos um sintético, temos lá a Dragon Force instalada com uma escola de miúdos, cerca de 200 e tal miúdos estão lá, e então nós demos um passo mais profissional, vá lá, federámos o clube e estamos a ter bons resultados. Foi pena que agora pararam as competições, porque estávamos no primeiro ano, no ano de lançamento, o clube ia ali nos primeiros lugares, ali no segundo, terceiro lugar, ali a chegar aos primeiros, e foi pena parar. Vamos ver como é que isto vai ser daqui para a frente. Rancho, uma freguesia do ponto de vista recreativo, cultural e social, em expansão e em desenvolvimento. Tal como bem nos apresentou o Sr. Presidente, estamos agora na Associação Projeto Mais Rancho, um projeto jovial que veio também contribuir para o desenvolvimento desta terra. Desta vez viemos conhecer a Associação Projeto Mais Rancho, uma instituição de desenvolvimento local que em apenas sete anos desenvolveram dezenas de atividades e levaram o nome de Rancho Mais Além. Na minha companhia tenho o Pedro Silva, presidente da instituição. Olá Pedro, muito bom dia. Olá. Pedro, que instituição é esta? Quais as principais atividades que vocês desenvolvem, as valências em que a tu? Ora, muito bem. Esta Associação tem sete anos, portanto é o sétimo ano que estamos em atividade. Menos atividade agora com a pandemia, mas no fundo a nossa vertente mais forte é a cultural. Portanto, no fundo, o objetivo desta Associação surgiu para suprimir a falta de atividades de cariz cultural que a freguesia tinha. Nós fazemos mais atividades para além dessas, mas é no fundo o nosso foco. Tentamos nos centrar em trazer para a freguesia todo o tipo de atividades que as pessoas terão que se deslocar para terem acesso. Portanto, estamos a falar tanto da parte de música, como humor, como atividades, como caminhadas, como coisas muito simples, que aparentemente para nós são simples, mas que todas as pessoas daqui teriam que se deslocar a outras freguesias e a outros conselhos para terem acesso. E, portanto, esse é o nosso objetivo. Foi desde o início criar estas condições para disponibilizar à população ter aqui na própria freguesia esse tipo de eventos. E com esse tipo de eventos conseguimos, no fundo, trazer também para a freguesia um pouco de um orgulho das pessoas, porque no fundo acaba por ser isso. as pessoas, todas elas gostam da sua freguesia. E então nós tentámos com que as pessoas gostem mais da freguesia vivenciando este tipo de eventos na freguesia. Portanto, nós temos alguns que se calhar são mais importantes, vá. Não sei se queres que referem assim já. Mas temos o nosso Ex Libris, vá. É o nosso Festival Randis. Portanto, o nosso Festival Randis que acontece no primeiro fim de semana de setembro. e, portanto, acaba por ser uma conjugação de tudo isto. Portanto, é um festival que procura trazer aqui à freguesia humor, música e vários tipos de eventos, todos conjugados num fim de semana só. E, portanto, esse é o nosso Ex Libris. Para além disso, temos Caminhada pelo Coração, que também é muito importante. Portanto, relembra um pouco o exercício físico às pessoas e a saúde e o bem-estar. já é feito em Maio, que é o mês do Coração. Depois, paralelamente a isso, temos outros eventos mais de cariz, como festas da Francesinha, festivais da Francesinha, raiais populares, eventos mais pontuais que, por vezes, criámos como iniciativas, como lançamentos de livros, etc. Portanto, nós temos uma panóplia de atividades que são feitas normalmente, anualmente. Algumas que ficam, como o Festival e a Caminhada, que ficam todos os anos e outras que vamos ajustando de acordo com o ano e com aquilo que vai surgindo. Mas a pandemia obrigou-nos um bocadinho a parar tudo isto. Algum projeto que a pandemia tenha metido na gaveta? Sim, o principal e aquele que ainda não foi realizado e que eu posso dizer que é aquele que, se calhar, será o nosso objetivo para este ano é a inauguração da nossa sede. Portanto, a nossa sede que está aqui atrás de nós é uma escola primária, uma antiga escola primária que nos foi cedida pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia e que nós temos vindo a fazer reparações ao longo dos anos, mas como todos os edifícios antigos vão sempre ser necessários. Então, nós estamos neste momento com algumas obras para tentarmos finalizar o edifício e fazermos uma inauguração oficial para pormos, de facto, no papel que ela está realizada. Apesar de já utilizarmos o edifício noutras atividades, de facto, pormos no papel uma data concreta da inauguração. E paralelamente a isso, nós temos tentado contornar um pouco a pandemia e tentado fazer aqui alguma forma de realizarmos atividades. no entanto, tanto vemos a nível do país com festivais e com eventos, com festas. Nós aqui no Conselho Penafiel temos a Agrival, por exemplo, que tem que ser cancelada e, portanto, nós não queremos ser a exceção por mais razões. Portanto, nós temos que cumprir as indicações. No entanto, somos criativos e, por exemplo, no ano passado fizemos o Festival Randis. Como não poderíamos fazer aqui com um palco na freguesia e disponibilizando à população a música e tudo aquilo que normalmente fazemos, conseguimos colocar toda essa animação num autocarro e levámos então não só pela freguesia mas pelo Conselho essa animação e isso fez com que o Festival Randis continuasse a existir, animámos as pessoas e, portanto, cumprimos o nosso objetivo com alguma criatividade. Muito obrigada. Aqui fica o testemunho do presidente da Associação Projeto Mais Rãs que tem contribuído e continua a contribuir para o desenvolvimento desta freguesia. A freguesia de Rãs conta também com uma loja do Cidadão, um espaço CTT, um espaço FOR e uma associação de Jiu-Jitsu todas albergadas em antigas escolas primárias da freguesia. Apesar de Rãs ser uma freguesia maioritariamente rural, ela foi pioneira no desporto mas, sobretudo, no apoio aos seus idosos. Exemplo disso é a Associação de Solidariedade Social e Cultural para o Desenvolvimento de Rãs que vamos conhecer melhor. Deixo-vos com a Mariana. Associação de Solidariedade Social Associação de Solidariedade Social e Cultura para o Desenvolvimento de Rãs é uma IPCS desde 2002 que dá o seu melhor no apoio a crianças e idosos. Nesta Associação o amor é o ingrediente principal que colocam em prática todos os dias e quem nos vai comprovar isto é a doutora Vânia, diretora. Olá, muito bom dia. É assim mesmo, é amor que colocam em tudo o que fazem. Eu sou suspeita para falar até porque sou desde o início nesta casa mas é óbvio que para trabalharmos com crianças e idosos não poderia ser de outra forma tudo com amor. Doutora Vânia, que instituição é esta? Quais as valências que vocês têm? Bem, nós somos IPSS estamos constituídos desde 2002 para o ano vamos fazer 20 anos de vida. Neste momento temos várias respostas sociais nomeadamente Centro de Dia Centro de Convívio Apoio Domiciliário Cresce, Cátle, Centro Lúdico Académico e vamos pensar no futuro noutras coisas. Neste momento o Centro de Dia tem de estar fechado devido aos constrangimentos da pandemia mas mesmo assim os idosos nunca foram abandonados e o serviço domiciliário podemos dizer que foi reforçado. Sim, sem dúvida. É a segunda vez que fechamos por decreto governamental fechamos outras vezes durante o ano por questões de Covid positivo e isolamentos profiláticos no entanto é a segunda vez por decreto governamental mas sempre portando aos nossos idosos o Centro de Dia Domiciliário ou seja as higienes pessoais a alimentação e a própria estimulação cognitiva temos feito um esforço e um reforço da equipa no sentido de não nos deixar faltar nada mesmo em casa. Foi necessário como a Vânia disse um reforço da equipa técnica para ir a casa de todos estes idosos não só o que é que fazem lá banhos o banho completo ou a higiene parcial exatamente diária entregamos as refeições depois da parte da tarde temos uma equipa que regularmente em dias marcados vão a casa dos idosos e fazem estimulação cognitiva vários tipos de atividades com eles de forma que eles não percam as competências que tinham antes do confinamento e também no sentido de não se sentirem tão sozinhos porque muitos não têm grande reta guarda familiar e é uma forma também de terem companhia. Qual é o feedback que estes idosos vos têm dado? Sentem falta do convívio uns com os outros aqui no centro de vizinho? Muito e especificamente os serviços de estimulação cognitiva também têm servido muito para isso precisamente por aquilo que eu dizia não se sentem tão sozinhos no entanto a saudade dos colegas dos parceiros claro que existe não é? Porque é muito diferente. Sentem que eles foram perdendo algumas competências desde que foram para casa? Sim, bastantes. Desde o primeiro confinamento até agora tivemos muitos idosos que perderam muitas competências é notório infelizmente. Muito bem doutora Vânia muito obrigada ficamos aqui com o melhor e o maior exemplo de humor ao próximo esta associação que contribuiu e continua a contribuir para o desenvolvimento de Rans. Rans é uma das 28 freguesias do concelho de Penafiel embora maioritariamente rural é considerada pioneira em termos de desporto e de apoio a idosos. Tem na honra de Barbosa o seu maior ex-libres uma das grandes casas senhoriais medievais que resistem nos nossos dias. Mas a sua história é longínqua e encerra muitas lendas e tradições. Em 686 a paróquia já se encontrava edificada segundo vestígios arqueológicos encontrados naquele território são histórias e histórias para contar nesta edição. Ou seja, para além da ciência histórica vamos também tentar decifrar as narrativas de cunho popular porque é assim que se mantém o conhecimento relativo ao passado da humanidade segundo lugar a época e o ponto de vista escolhido. Orlando Luís Viva Política Como Ninguém iniciou o seu trajeto político mais eficadamente em 2013 sendo-lhe aí confiada a condução da freguesia de rancho. Venha connosco conhecer melhor qual o seu projeto. Presidente, estamos agora na junta de freguesia a casa que acolhe toda a população quando é necessário já falamos um bocadinho de si num plano mais pessoal já o conhecemos um bocadinho melhor agora neste momento cabe então falarmos um bocadinho mais do seu projeto político digamos assim quais é que foram as suas principais motivações para agarrar esta posição e portanto se calhar a minha primeira pergunta era quando se candidatou à junta de freguesia qual é que foi o seu objetivo principal qual é que era o lema que queria assumir sim eu pronto eu já estou na política já há muitos anos aliás o meu pai foi tesoureiro desta junta de freguesia logo com os 20 de abril quando tudo isto começou assim resumidamente em 2001 entrei aqui numa lista candidata à junta de freguesia não era o principal mas era logo diretamente o segundo ao qual não ganhei a lista não foi ganhadora mas felizmente a lista ganhou foi uma boa ajuda de freguesia ao qual eu fiz quatro anos parte aí da assembleia de freguesia de ranch depois fui convidado a fazer parte da assembleia em Penafial também tive lá quatro anos mandato de quatro anos na assembleia mais tarde também fiz um suplente algumas assembleias e em 2013 que após 12 anos da minha primeira experiência como junta o candidato por força da lei não se pôde candidar mais e convidou-me convidou ele e a coligação de Penafial na verdade já estava à espera desse convite ou foi assim um bocadinho surpresa já assumia aqui de alguma forma não é então alguns alguns cargos e foi assumida até alguns esporadicamente nomeadamente na assembleia municipal de qualquer das formas um convite sendo dirigido é de uma outra responsabilidade portanto já estava à espera desse convite exatamente mais ou menos já tinha uma percepção que nós vamos falando e que também só se resolve nas vésperas é sempre não ouvido e eu estava a contar com esse convite e aceitei aceitei porque senti que era chegada a minha hora também de dar um bocadinho de mim e ser o responsável máximo e foi o que aconteceu aceitei ganhei aqui estou quis fiz um mandato concluí no segundo as pessoas gostaram votaram novamente e disse aqui estou novamente qual é que foi o seu principal objetivo para a RANJ ter RANJ sempre cada vez melhor unir a freguesia pronto nós não queremos que RANJ seja uma freguesia com tudo que há de pouco melhor mas queremos que seja uma freguesia unida que tenha todos os serviços todas as coisas necessárias para a população e que a população em si seja unida e que tenha um ambiente saudável ou seja contribuir de alguma forma até para o seu desenvolvimento e para melhorar tudo aquilo que aqui também se pode encontrar sempre foi fácil houveram assim algumas alturas em que foi mais difícil inclusivamente durante os últimos tempos nós vivemos assim tempos mais difíceis até nesta altura no que respeita à pandemia como é que enquanto presidente junta conseguiu articular então as suas funções também um bocadinho de acordo com as expectativas que a própria população tinha de si como é que isto foi? Ora bom isto não é fácil inicialmente está-nos um bocadinho difícil porque é tudo novo e temos um monte de problemas não sabemos bem sabemos por ao que vimos mas depois de cá estarmos é que vemos como é como as pessoas pequenas por nós vêm ter como presidente da junta coisas pequenas que nem conseguimos resolver a maior parte das vezes mas só ir e tentar ajudar e fazer agora ultimamente como falou com a pandemia isto ficou mais difícil nós ficámos as pessoas ficaram umas umas às outras não há tanta possibilidade mas nós tentámos eu e a minha equipa claro estamos de uma equipa forte tentámos sempre ir atrás das pessoas porque essa necessidade são ricos felizmente aqui em Arras não há casos extremos de grande necessidade mas tudo o que foi aparecendo nas mãos foram tentando fazer jus até às próprias necessidades que foram aparecendo não só em tempo de pandemia mas também anteriormente mas no terceiro dia é sem dúvida ou seja permite sem dúvida um contacto de maior proximidade com as pessoas não é? ou seja as pessoas abordam na rua fazem este tipo de pedidos que muitas vezes até se calhar como disse não estão ao seu alcance para realizar mas na verdade também nós todos sabemos que a política é também algum desacordo e algum confronto às vezes as águas são assim um bocadinho movediças e portanto a este nível não é? sempre foi fácil fazer a ligação que tinha que fazer com toda a gente houve algum momento em que foi assim um bocadinho mais delicado como é que gera estas coisas? é isso é verdade isso sobre tudo não é? porque resolver problemas às vezes até é o menos menos mal não é? porque ou ajudar a resolvê-los quando muitas vezes não conseguimos é óbvio mas tentamos guiar as pessoas ao sinto certo e caminhar depois há aquelas incompreensões como falou não é? aquelas coisas que nós tentamos fazer sempre o nosso melhor mas as pessoas têm sempre uma pedra para tirar uma apontar uma coisa para apontar mas nós aqui temos que ter muita calma muita descontração e nunca nunca levarmos a mal essas coisas porque não sabemos que estamos aqui porque as pessoas se falam é porque estou mal e às vezes as pessoas ao falarem assim também nos levam a andarmos mais um bocadinho às vezes estamos um bocadinho adormecidos como é óbvio quietinhos no nosso sítio mas as pessoas vêm e explicam até porque na verdade quando existe uma eleição a população cria algumas expectativas não é? e do género então vai ser desta forma que agora isto vai evoluir vai ser esta pessoa que agora vai contribuir efetivamente para o bem-estar de todos nós e portanto são estas mesmas expectativas que às vezes também fazem de alguma forma atirar essa pedrinha e na verdade até é positivo não é? porque serve para para pronto para também os ficatsar e também ir ao encontro daquilo que são essas mesmas expectativas da população não foram muitos estes desencontros ou não foram muitos estes confrontos foram coisas certamente naturais não é? que vão acontecendo em todas as autarquias e em todos os órgãos não é? que fazem este tipo de trabalho na verdade como é que as próprias pessoas o caracterizam enquanto presidente junto o que é que acha que as pessoas dizem de si? eu creio que de uma maneira geral as pessoas dizem acham que eu estou num lugar certo acham exatamente tanto mais pela educação que tive não é? duas vezes e eu acho que sou uma pessoa calma não sou uma pessoa que tento falo com toda a gente vou de encontro às necessidades da gente é óbvio que não vou resolver os problemas de toda a gente não posso pôr aqui uma pista de aviões nem um aeroporto nem porto nem nada disso mas tento me estava a dizer há bocado há certos sítios que eu passo como o local as pessoas dizem é aqui não é raza este lugar não é raza só faz obras lá para cima é só no centro é só não sei o que eu diz tenha calma o que é que se passa o que é que falta aqui é estes passos estão mal aqui estas partidas o homem de cortar as relvas e as bordas nunca mais aqui aparece esteja descansado vamos fazer vamos fazer uma coisinha aqui está claro depois vem ali também e vamos fazendo tentar fazendo as coisas assim lentamente mas acho que de uma maneira geral que as pessoas eu sou uma pessoa que vou vir contra todas falo com toda a gente recebo toda a gente da mesma maneira e tento ajudar toda a gente por isso as pessoas não têm razão também para pensarem mal basicamente o que dizem que sim é que é um presidente tão receptivo não é que colabora com elas quando elas também precisam feito um primeiro mandato terminado quase neste momento um segundo durante estes oito anos quais é que foram as suas principais bandeiras digamos assim o que é que se comprometeu e o que é que efetivamente não é agora até em termos de avaliação conseguiu fazer cá em Arras é de pronto e quando entrei para aqui havia uma um negócio tinha um trabalho magnífico na freguesia muito bom mesmo e tinha uma série de coisas que estavam pendentes eu tentei fechar o primeiro mandato fechar essas obras físicas estavam assim mais atrasadas ou pendentes para fazer tentei fechar este segundo mandato além de algumas obras que estamos a fazer aí também pertinentes estamos é tentar sempre manter a união da freguesia nós aqui por exemplo ter uma boa relação institucional com uma associação de solidariedade com o centro escolar com o grupo recreativo de Arras com a própria igreja nós temos uma relação saudável e sempre de ajuda tem que ter ajuda e nunca deixar essas associações essas entidades saírem fora nós tentamos agregar e manter é esse o meu principal objetivo e designio para estes oito anos de trabalho em relação ao futuro o que é que nós podemos esperar do senhor presidente Orlando Luís ora bom eu ainda estou em condições de me candidatar mais um mandato que a lei ainda me deixa e possivelmente passará por aí sinto que já fiz muito com a freguesia e que isto é muito cansativo mas a lei deixando eu eu vou morrer mais uma vez e sim porque as pessoas estão comigo não é pertinentar a dizer que sou candidato já que o seu timing eu irei fazer com certeza mas certamente passará por aí ou seja ainda existe aqui alguma ambição política para fazer um bocadinho mais pela freguesia de rancho pedia-lhe somente agora neste momento para deixar uma mensagem a todas as pessoas que pertencem a esta terra porque certamente também o vão querer ouvir durante todo este programa que é o 9 nas freguesias a mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança neste tempo que estamos que nunca é de mais relembrar que a vida mudou mudou muito com esta pandemia mas a minha maneira de ver o que eu espero é que isto vai voltar à normalidade e que as pessoas de lá tenham calma sejam serenas e que eu estarei cá para ajudar no corpo preciso e que não tenham e que vivam a vida bem Muito bem Na sede da Junta de Freguesia de Rancho tivemos agora a oportunidade para conhecer um bocadinho melhor do ponto de vista político o seu presidente Arlândio Luiz Foi um grande gosto estar em Rancho conhecer as suas gentes as suas tradições e o seu responsável atual o senhor presidente Orlando Luiz resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado desse lado neste novo nas freguesias nós voltamos muito em breve até lá Tchau Tchau Novum Canal Sempre Novum Sempre Seu